Olá pessoal, hoje estou aqui em Buda das Artes e vou mostrar pra vocês esse lugar muito bacana onde tem diversas barraquinhas aí que mostram pra vocês os artesanatos, pinturas, arquitetura e muito bacana aqui nessa pracinha, ok? Vem comigo, vou mostrar pra vocês, ok? Estamos aqui em Buda das Artes, aqui em São Paulo, vou mostrar pra vocês o que tem aqui nessa feira, aqui em Buda das Artes, hein? Vamos comigo! Aqui nós temos as barraquinhas. Vamos almoçar. Olá, vamos almoçar? A gente se espera. Aqui inclusive tem até um coreto ali, olha que legal. Coreto, uma praça. Olha a campanha lá. Aqui o relógio, relógio da praça. O que nós temos aqui é o mapa que mostra aqui, ó, todo o que você quiser saber aqui sobre o em Buda das Artes. Aqui é o ponto de táxi aqui. Aqui é o ponto de táxi aqui. Coisas legais, tem as obras de arte, escultura. Aqui é o em Buda das Artes, ó. Aqui é o em Buda das Artes, ó. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quase no transito dos carros, só os táxi. Aqui em Buda das Artes, ali tem o coreto. E tem as barraquinhas. E tem bastante restaurantes. O Leitão Apururuca aqui nesse lugar. Vamos ver aí. É muito bonito a praça. Tem um coreto aqui, ó. Muito legal o coreto. Pracinho, ó. Tudo muito bem cuidado. Muito bem cuidado aqui, ó, a praça aqui do em Buda das Artes. Muito bacana. Aqui tem o Centro Cultural, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Também tem aqui. a Grande Brasca dos Jesuítas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí pessoal, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal para receber novos vídeos, ok? Até a próxima, tchau!